Shalom Amados Aqui é Pedro Beatbox Fazendo outros tipos variados de vídeos Faço Beatbox, entendeu? Mas vim aqui hoje louvar o Senhor pra vocês Espero que vocês gostem Vamos ao louvor Tá bem? Por toda minha vida Ó Senhor te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz Me acalmou O das ordem As estrelas E ao mar Os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo Altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpa Que fique de pé diante de nós E a tempestade Se afalma Se afalma Uma voz Daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura É pura Escudo para os Que nele creem Exalta o nome dele Deus é fiel Eita glória Quem mais Jesus Vai convido Deus é fiel amados Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se afalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura É pura Escudo para os Que nele creio Shalom amados A paz do Senhor para todos Música Música Obrigado.